Nós estamos discutindo esse tema, estamos discutindo o projeto de lei orgânica do Ministério Público. Alô, agora está. Nós estamos discutindo o projeto de lei orgânica do Ministério Público, colegas. E eu, antes de iniciarmos ou reiniciarmos essa discussão, eu penso que nós precisamos novamente fazer a pergunta para nós se o colégio vale ou não vale. Perdoe essa preocupação, a insistência nesse tema, mas não é por acaso que mais uma vez eu volto a esse tema. Nós vamos continuar discutindo o projeto de lei orgânica para quê? O procurador-geral vai encaminhar à Assembleia? Ele está vinculado às nossas decisões? Não está vinculado às nossas decisões? O colégio tem competência deliberativa? Não tem? É apenas um órgão de consulta? Que o procurador-geral ouve e considera quando quer? Por que, de novo, eu volto a esses temas. Por que, colegas, mais uma vez, eu tomo conhecimento, agora, pela imprensa, que no dia 25 de junho, antes de ontem, o governador sancionou mais uma lei complementar, mais uma lei complementar do Ministério Público, que até que eu saiba, conversei com vários colegas, ninguém tinha conhecimento disso aqui nesse colégio. Do que se trata agora? Lei complementar 628, de 25 de junho de 2019, que autoriza permuta entre membros do Ministério Público com outros ministérios públicos do Brasil. O que é que nós fazemos? O que é que nós podemos concluir do que o procurador-geral José Antônio está fazendo? Na primeira ocasião que nós detectamos esse problema, ele veio e fez a meia-culpa, pediu desculpas aqui ao colégio, prometeu, não vou mais fazer isto, vou respeitar o colégio. Enquanto ele dizia isso, três novas leis complementares estavam sendo aprovadas na Assembleia, depois da primeira promessa. Ele reincidiu. E agora nós tomamos conhecimento de mais uma lei complementar, a revelia do colégio. Então, me parece que, definitivamente, nós temos que fechar o colégio. Ou nós fechamos o colégio, porque ele não serve para nada, já que é o procurador-geral que faz e desfaz na instituição, ou nós destituímos o procurador-geral. Não há meio termo, não há alternativa. Ou o procurador-geral está ou não está vinculado à ordem jurídica. Se ele não cumpre a Constituição Federal, não cumpre a lei complementar, não cumpre a lei nacional do Ministério Público, ele não pode ser procurador-geral. Ele não pode ser procurador-geral, porque não se trata de erros. trata-se de desobediência sistemática à ordem jurídica. É outra coisa. Por muito menos do que isso, procuradores-gerais já foram destituídos do cargo no Ministério Público brasileiro. Então, colegas, eu mais uma vez trago essa questão para que nós reflitamos mais uma vez sobre esse tema. E agora acaba de me passar a informação, o doutor Jacob recebeu a informação. Veja, isto contraria uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Porque vejam, senhores, há um malveso aqui no nosso Ministério Público de se pegar coisas que o Conselho Nacional resolve fazer e trazer para cá como se fosse lei. E dizer, não, nós temos que nos adaptar ao que o Conselho Nacional fez. E isso tem sido frequente. Nós temos barrado aqui diversas iniciativas do procurador-geral nesse sentido. Por quê? Decisões do Conselho Nacional são inconstitucionais, ilegais e, muitas delas, absurdas, como o Supremo Tribunal Federal tem demonstrado, caçando reiteradamente decisões do Conselho Nacional e do Ministério Público. Por que isso acontece? Acontece porque o Conselho Nacional do Ministério Público é um órgão político. É um órgão político. E tem feito coisas que não se deve fazer. Porque a política nem sempre anda parelha com o direito. Então, mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal caça essa decisão que é do Conselho Nacional do Ministério Público. E o procurador-geral vai lá e encampa uma decisão inconstitucional à revelia do colégio. Então, nós queremos, inclusive, perguntar como é que isso se pode fazer permuta entre Ministérios Públicos Autônomos do Estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso, etc. Isso, além do mais, passa recibo de incompetência crassa, de ignorância jurídica crassa. Todo iniciado em direito sabe que nós vivemos em uma federação, que o que pode em São Paulo é o que pode no Mato Grosso. Nós não podemos mais do que eles e eles não podem muito menos do que nós. nós somos independentes. Os estados entram na previdência social, se quiserem, no regime nacional. Nós estamos assistindo isso hoje no debate nacional. Os governos entram, se quiserem. Nós somos uma federação. Estamos regidos pela Constituição, pelas leis nacionais. Temos que observar essas balizas. Como é que é possível imaginar passar uma lei no Estado do Mato Grosso, dizendo que agora nós podemos ser, como disse o doutor Turim, podemos ser exportados. Podemos ser exportados para outros estados, inclusive, agora. Para os nossos estados de origem. Eu pergunto se o nosso estado de origem vai nos querer de volta. Essa que é a grande questão. E nós não combinamos com o adversário isso. Estamos sendo ridicularizados.